A rocha aí, vai lá Rita, Mato, vai lá Antuninha, aí ó, epa! Legal, legal, eu não sei Rita, Rita, boa tarde tudo bem? Boa tarde, o que é que não pode faltar toda quinta-feira? Beleza, Rintinha, a nossa antoria tá aqui com Joana, Joana dá um beijinho também, Joana! Ah, pai, que rodova bonita, né? Muito boa tarde! Fica aí, ó, você está vendo esse samba aí, eu acho que é uma homenagem assistir pro samba, né? Com certeza, é o nosso patrão, né? Tá aqui, aqui, o onça! Zé Cirilo, carnaval, nós já estamos no clima, olha, eu já estou aqui de pit stop, minha fantasia, Joana dá aqui está aqui de marinheira, então, nós estamos aqui para dar sugestão para você Você que assiste a gente em casa e você que assiste a gente pelo portal Indifusora, pelo mundo afora. Às vezes você está com dúvida de o que vestir no carnaval, o que se fantasiar no carnaval. Tem a dica da disfarce fantasias, né, Joana? E além da época do carnaval, pode também se fantasiar em festas temáticas, com armatura. Essa é a fréia da Joana. Aniversário, enfim, gente. Não é verdade? A gente está tentando trazer as fantasias de volta para o carnaval. Nossa, é tudo de bom, olha só, gente. A pessoa está esquecendo de se fantasiar, né? Você estava falando aqui em office, Zé Celido, que você vai se fantasiar de quê? Acidentado. Por que acidentado? Muita gás e muito mercuro cromo. Fica, bota lá, mostra lá. Olha as dicas aí da disfarce fantasias. Disfarce fantasias, explica aí, Joana. Fica no Renascença. Joana, explica, Joana. Ali logo atrás do restaurante Catalana, bem pertinho de você. Chegue lá, fale com a Márcia, vai ser bem atendido. Eu de sininho ali que eu vesti essa fantasia na feijoada do zumbido. Então tem muitas fantasias maravilhosas para você, tanto para os homens quanto para as mulheres, também para a criançada. Então tem muita coisa boa lá para você. Deve eu perguntar mais para a Joana, você está vestida de quê? Marinheira. Suspende o microfone, vai. Olha só, marinheira. Olívia Palito, não? Tem? Papai também, não. Tem de tudo lá. Tem de tudo, mas a Joana sempre gostou de se fantasiar e cultuar moda, né, Joana? Você cultua muita moda, gosta muito. É verdade, eu sou formada em design de moda, então eu gosto mesmo de ousar. Ah, mas ficou muito legal. Está muito bonito isso aí, olha. Dá um close dela, dá um close dela. Está muito legal, olha aí, olha. Olha que fantasia linda da Joana dá aqui para o carnaval. Olha, você é de policial lá? Lá tem, de policial. Lá no despacho tem? Tem. É de policial? Olha, a Joana dá aqui de policial. Olha a Joana dá aqui de policial aí, olha. Rapaz, essa o gema é um perigo, né? Olha, se você quiser fazer sua locação de fantasia, é só entrar em contato pelo telefone 9144-9389. Fale com a Márcia que você vai ser bem atendido. Ok, agora vamos nos retirar, Joana? Vamos? Sim. Você segue para lá e eu sigo para cá porque Rita Midas, Rita, 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 Rita. Olha o que eu falei sem querer, Rita Midas. Pega na minha mão para virar ouro. Isso, com certeza.